Salve, salve rapaziadinha, começando mais um videozão aí no canal, seu favorito, me chama Guilherme Castro, já deixa o seu like, já se inscreve no canal Hoje, já que eu já revelei o caminhão, já revelei o conjunto, tudo, hoje eu vou estar mostrando pra vocês a interna desse caminhão Muita gente nunca viu esse caminhão por dentro, é meu filho, agora vocês vão conhecer esse Actros 2546, beleza? Vou mostrar pra vocês lá dentro os acessórios, como que o caminhão funciona, beleza? E tudo certinho aí, ó, estamos descarregando o carro, graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 17 do 2, hoje é meu aniversário, fazendo 30 anos Aí tá bom né rapaziada, graças a Deus com saúde, muito contente aí, muita gente nova se inscrevendo no canal, acompanhando todo dia um videozão novo Então fica ligadinho comigo aqui, já deixa o seu like, mas vamos pra dentro ali pra vocês verem e conhecer essa nave por dentro Vambora, bora, bora Aqui é o dia, temperatura, quilometragem, aqui você tira a média de consumo do caminhão, aqui tem outras funções aqui também Aqui é o básico né rapaziada, é produto automático, a pressão de freio é muito baixa e ele apita né, deixa eu desligar que senão ele não vai parar de apitar Aqui é, né, erguer eixo, aqui jogar a pressão da tração mais pouco, o peso da tração né, do pneu da frente, da tração do cavalo Aqui estabilizadora, aqui é o ar condicionado, aqui é pra poder arrancar o caminhão numa subida, algumas coisinhas E aqui umas outras funções aqui, que eu tenho que rever tudo isso aqui ainda, porque é tudo muito novo isso aqui pra mim Teve muita função aqui, eu não sabia que função que era, acabei pesquisando no YouTube e acabei, né, porque realmente a gente, ninguém nasce sabendo né rapaziada Então, você fica perguntando pra todo mundo, que botão que é esse, que botão que é aquele, é chato né, então eu já vi uma vídeo aula mais ou menos no YouTube E já me ensinou como é que faz a sistema aqui de freio motor né, em dois estágios, ó, pra cima desliga o piloto automático Aqui é um estágio, aqui dois estágios né, freio motor né, mas é isso aí rapaziada, é um caminhão muito bom, um caminhão muito confortável Caminhão excelente pra trabalhar, espaçoso por dentro, espaçoso, ah, esqueci de mostrar pra vocês também Tem uma geladeira aqui, beleza, tem uma geladeira instalada aqui debaixo da cama, é isso aí ó, somzera, filé, uma televisão aqui pra gente curtir uma tela E um caminhão, eu sempre, eu sempre via a galera andando com esse, eu sempre via a galera com esse caminhão aqui né, que é um caminhão de 2020 Sempre via a galera pra lá e pra cá com esse caminhão aqui, mas é, eu não sabia a dimensão e a qualidade que tem esse caminhão Gostei muito, é um caminhão muito confortável, muito confortável É bolsão, o caminhão é tudo bolsão aqui ó, vou mostrar pra vocês Acho que isso que se torna o caminhão muito confortável aí as bolsas rapaziada Tem uma aqui, tem uma ali, aí tem outra aqui ó Acho que tem, se eu não me engano, eu contei, deve ter umas nove bolsas aqui embaixo Então é muito confortável, o caminhão é muito confortável Toda vida eu trabalhei com Scania e a Scania, ela é confortável, pra quem trabalha com Scania, sabe Mas ó, lá pra você viu fi, aqui é conforto hein É a mesma coisa, olha, a mesma coisa tá andando de ônibus, você tá entendendo não? O bicho é confortável demais, pra quem trabalhou com esse Actos aqui Eu me impressionei com esse caminhão, esse caminhão é um caminhão muito confortável Muito, tem uma estabilidade enorme nas curvas, responde bem as marchas, o freio motor dele é excelente Tem um freio, assim, inigualável E é isso aí né rapaziada, agora focar aí nos projetos aí A gente tem umas coisinhas pra fazer nesse caminhão aqui também, de par de mecânica E depois nós vamos tá ajeitando, dando um banho nele, pulindo esse caminhão Ou põe um PX nesse caminhão, põe uma antena, põe um PX, põe a, né, ajeitar, deixar do nosso gosto aí E é isso aí né rapaziada, graças a Deus aí, mais uma vitória Mas, mais uma conquista aí de um novo trabalho Então, se você gostou desse videozão, já deixa o seu like, compartilha com a galera Deixa nos comentários, se você, deixa nos comentários pra mim saber se você já entrou dentro de um caminhão desse aqui Você sabe como é que funciona um caminhão desse aqui, beleza? Então é isso aí, basicamente é isso, caminhão totalmente automático, piloto automático Freio dois estágios, freio motor dois estágios, caminhão ótimo de freio E é isso aí, agora, vamos focar, botar pelo chão, focar no trabalho, que vai dar tudo certo E agora, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo aqui no seu vlog Deixa o favorito, deixa o seu like, fica bom Acompanha todos os dias, vai ter vídeo agora, filha Voltamos, voltamos Todo dia vai ter divisão aqui no canal Pra você que não sabe o meu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela também, beleza? Live, eu posto, todo dia, link do vídeo novo Se você é inscrito, ativou o sininho, mas o YouTube não está entregando o meu vídeo pra você Se você não está recebendo as notificações do vídeo, então eu vou deixar o meu Instagram aqui Se você vai no meu Instagram, me segue lá, todo dia eu posto, link do vídeo novo É isso aí, tamo junto Esse aí é o novo trabalho, a nova conquista, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis Tchau